Opa! Salve, salve, galera da Elysium Guards, beleza? Rogério falando pra vocês aqui, trazendo mais uma contribuição aí para o quadro EGDICAS. Mais uma vez com o game Cybernator para Super Nintendo. O primeiro EGDICAS do Cybernator eu fiz ensinando como iniciar com seis continues, tá? Se você quiser dar uma olhadinha aí na playlist do EGDICAS. E agora eu vou fazer o truque aqui ensinando como é que faz para habilitar a melhor arma do jogo, que é a Napalm Gun. Eu vou deixar claro, eu já tinha comentado, eu vou comentar que eu vou trazer esse jogo aqui em breve para a EG. Eu vou fazer um detonado dele, só que durante o meu detonado eu não vou fazer a Napalm Gun, tá? Eu vou fazer apenas com as armas que o jogo disponibiliza normalmente, tá? Porque senão o jogo vai ficar muito fácil, cara. Com a Napalm Gun, vocês vão ver que, cara, é muito simples, cara. Vocês vão ter uma ideia, eu vou mostrar. É meio chato que eu vou acabar dando spoiler dos chefes aqui, né? Mas é bom que vocês vão ver o poder da Napalm Gun. Vocês vão ver, por exemplo, quanto eu vou demorar para matar o primeiro chefe, onde eu não tenho a Napalm Gun. A Napalm Gun é só habilitada na segunda fase, né? E vocês vão ver a força dela. Bom, diga-se de passagem, por que vocês estão vendo que eu estou correndo dos inimigos? Existem dois pré-requisitos para a gente habilitar na Napalm Gun. Um deles é passar essa primeira fase sem dar tiro em ninguém. Eu vou só parar aqui para falar. A gente não pode dar tiro em ninguém, não pode matar simplesmente ninguém. Aí, com isso, a gente dando tiro só nos chefes, a gente vai conseguir habilitar a arma. Então, aqui, eu vou para o chefe aqui agora. Eu espero que esse inimigo explodido não tenha dado problema aqui na coisa. Porque não fui eu que matei ele. Então, a gente vai ter que atirar nessa coisa no centro aqui, sem atirar nos canhões. Não atire nos canhões, não destrua os canhões, porque vai acabar dando errado o esquema. Beleza. Bom, bora para a segunda fase. Daqui a pouco eu volto. Bom, tá vendo, gente? Aqui, ó. A gente já habilitou a Napalm Gun. Só de passar a primeira fase sem atirar em ninguém, a gente já habilita na segunda fase, a gente já começa com a Napalm Gun. Essa explosão é que ela é muito forte. Você não tem noção. Ela é bem fortinha. Tinha uma dica que eu tinha visto, que na verdade a gente tem dois... Eu acho que se você não conseguir fazer isso na primeira fase, você passando essa segunda aqui sem morrer, se eu não estou enganado, você consegue habilitar também a Napalm Gun. Pelo menos é a dica que está lá, né? Mas eu acho que passar a primeira fase sem atirar em ninguém é muito mais fácil. Aqui a gente chega na segunda parte da fase, ó. Bom, chegando aqui no chefe, eu vou enfrentar ele aqui com a... com a Vulcã, só para vocês terem uma noção de força da Napalm, tá? Agora eu estou enganado o casco dele, né? Ele está para morrer agora realmente. Bom, eu vou demonstrar agora com a Napalm, tá? Vocês viram o quanto eu demorei, né? Eu vou demonstrar com a Napalm a diferença. Vamos lá. Vocês viram a diferença com a Napalm? Por isso que no meu detonante eu não vou fazer a Napalm, porque senão vai perder muito a graça do jogo. Quer dizer, mas assim, a Napalm ela vai ajudar muito, cara. Só que eu recomendo que se você for realmente fazer a Napalm para jogar, use só no chefe, porque ela é difícil de usar contra os inimigos normais, tá? As outras armas contra os inimigos normais vão ser muito mais úteis para você, tá? Mas é isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a você aí que assistiu. Sempre aquela ajuda que eu peço, caso você que realmente ajudar o canal mesmo. Sempre conte, comenta, compartilhe, favorita. Isso ajuda demais a gente aqui. Como eu já tive citado em outros EG Dicas, né? Se você quiser fazer parte aí, né? Tipo, ter sua dica divulgada aí, ter seu nome falado, você pode mandar a dica para a gente, tá? Você escolhe um youtuber da sua preferência aí do grupo aí para poder fazer a dica. Ele vai testar, fazer a dica e vai dar o crédito a você, tá? É só mandar aí nos comentários. Se você quiser, manda lá na nossa página lá do Facebook. Você pode acessar a página através do Facebook, que está no banner aí. Você clica no banner e lá no banner vai ter o link ali para a página. Você pode clicar e ser direcionado à página, tá? Ou pode deixar no próprio perfil mesmo ali. Não tem problema, que aí a gente vai dar uma olhada e vai testar a sua dica, beleza? Então é isso aí. Agradeço a todos aí que assistiram. Muito obrigado. Fui.